que é o seguinte, é um conceito arrogante e prepotente de que pobre não sabe votar. Tanto é que nesse evento com empresários ontem em Minas, o Bolsonaro falou, o Braga Neto repetiu, de que os empresários têm que conversar com os trabalhadores e mostrar, como se fosse mostrar a verdade, trazer a luz para esses trabalhadores e mostrar que Bolsonaro é melhor do que Lula. Ora, cada eleitor é inteligente e ele vota de acordo com a sua realidade. Se os pobres votam em Lula, se as classes menos favorecidas votam em Lula, é porque os governos do PT privilegiaram as classes mais baixas. O Nordeste cresceu mais do que a média do país, houve a transposição do São Francisco, grande parte das obras, cisternas, água, luz, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, emprego. É por isso que o pobre vota em Lula. Não é um voto ignorante, como o presidente Bolsonaro falou ontem numa live, associando a taxa de analfabetismo aos votos do Nordeste. Muito pelo contrário, é um voto muito inteligente e tem a ver diretamente com a vida do eleitor. Então, desprestigiar ou deslegitimar o voto do outro, como se não fosse um voto inteligente, é uma arrogância, é uma prepotência. A elite deveria se envergonhar, porque essa elite, sim, fica distribuindo fake news e cai em debates totalmente vazios, como dizer que se Lula for eleito, isso aqui vai virar uma Venezuela, uma Argentina. E eles, sim, deveriam se envergonhar, porque são obrigados, como alfabetizados que são, a minimamente travar um debate inteligente. Não é isso que fazem. Espalham mentiras falsas e ainda travam um debate superficial. Eu queria ver essa gente, sim, travando um debate inteligente e, principalmente, respeitar o voto do outro. Se o rico vota em Bolsonaro e o pobre vota em Lula, ora, cada um tem as suas razões, isso não tem que ser questionado. Tem que se respeitar o voto do outro e não tratar o pobre como se fosse ignorante ou não soubesse votar. Desde o primeiro turno estão circulando vídeos preconceituosos e discriminatórios contra os nordestinos dizendo que eles não sabem votar. Eles sabem votar muito bem. Eles votam de acordo com seus interesses e com a sua realidade. É assim que eles têm que votar. Eles não têm que votar de acordo com a vontade do seu patrão, de acordo com a vontade dos empresários. Ele tem que votar de acordo com os seus interesses. O voto é secreto, é sigiloso e que eles continuem votando exatamente da manhã.